E aí 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 Mais uma exploração Longe de Jacareí Né? Estamos longe Ó bonito né cara Legal né? E olha o camarada ali saindo ali Vamos lá Já foi tensa uma exploração né? Que essa que seja suave Não quero não Não quero adrenalina não Bora lá O que? Aqui era uma universidade E sambódromo também É as duas coisas É dois e um O cara não estudava Sambava na É Aqui é duas coisas ao mesmo tempo Olha a estrutura é legal né cara? Olha que bonito É Olha que legal Arquitetura Sambavam aqui dentro? Não sei Eles tinham aula pra ensinar o pessoal A fazer, montar a escola de samba Eu acho que nunca Eu acho que era uma universidade do samba Do samba né? É O que que o Thiago prontou? Olha isso cara Que legal Ó Aí eu vou entrar ali Ó vou tirar uma foto aqui Gostei do lugar Então Belezinha É o seguinte Vou entrar aqui ó Vou até pegar o K2 aqui já Porque pelo Pelo relato A pessoa fala que A pessoa tirou a vida aqui Desses banheiros aqui Então eu vou entrar já Com o K2 em mão Aqui ó Ó Vou mostrar pra vocês que não tem nada Só o K2 Vamos lá Vamos entrar lá né Jerez? Vamos lá Vamos que vamos Olha o banheiro que levou Olha o banheiro que levou É o de lá? É o feminino Masculino né? Ó Eita Aonde? Eu acho que é o masculino 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 Mas é o masculino? Mas é o masculino? Vamos ver Ah o primeiro né? Incessa Todo Respeito aqui Vamos entrar aqui Estamos apenas fazendo uma gravação Tá? Sabemos o que aconteceu nesse local Então Com toda licença Em nome de Jesus Nós estamos entrando aqui Licença Sério? Nossa Espera aí Sério é mesmo? Acho que é mesmo hein? Licença Licença Aqui é a suposta né? Suposto local Que o Uma pessoa que tinha Ele tirou uma vida Tem uma roupa aqui ó Tá aqui? Aqui ó Foi duas pessoas aqui Foi duas pessoas? Uma foi cortada e a outra foi tirada na cabeça Aqui o K2 tá tranquilo De licença De licença já né? É Lembrando que ele tá aqui Apenas só pra registrar Tá? Se tiver alguma coisa aqui Não nos faça mal Não nos acompanhe Fique por aqui Ou Siga o caminho da luz Nossa Que que foi Que que foi? Nossa é isso cara? Nossa é isso cara? Você viu? Parece né? Olha isso cara É O K2 não é um sinal aqui não Tá? Com o K2 aqui Um 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 Uh Um Um Vamos ver Ele tem uma presença aí Se quiser Chegar ali perto do K2 Tá? Vai chegar no vermelho pra gente Você chegou, João Tchado Vai chegar no vermelho pra gente, o K2 Vai chegar no vermelho de novo Você acabou de fazer Olha isso A gente não tá aqui pra Enfrontar ninguém não, tá Nós estamos registrando aqui Infelizmente esse local é muito triste Se é você que está por aqui Faz de novo chegar ali batendo no amarelo pra gente Com todo respeito Sai de novo chegar no vermelho pra gente A gente tá com todo respeito aqui A gente não quer afrontar ninguém não Ok? Ok? Tá tudo certo Você tá com o maior respeito aqui, tá bom? Olha lá Vai chegar para a gente ali no vermelho para a gente Você está aqui nesse lugar agora, nesse momento? Tá Tá bom então, olha aqui Eu sei que você está por aqui Tá bom, a gente está aqui Não estamos para afrontar ninguém, ok? Apenas para vir registrar aqui Isso no lugar aqui Que se você está por aqui Mas você deve procurar o caminho da luz Ok? Fica na paz aí, tá? Não nos acompanhe Fique por aqui mesmo Ou vá em busca da luz Ok? Aqui não tem que entender Olha isso Ele concordou Ele concordou Ele concordou Tá? Acho que é em nome de Jesus Que você fique em paz Ok? Você está sofrendo aqui Vai em busca da luz Beleza? Tá bom? Nada que está aqui é nosso Esse lugar aqui também não é seu Você tem que buscar seu caminho Tá ok? Tá ok? Manifestou? Não para Manifestou? Manifestou? É o cheiro que eu fico aqui até na corda Nossa Não nos acompanhe, tá ok? Pode desligar Caraca Aqui que está o ponto de novo A luz Oi? Aqui também Aqui também Começou aqui Coloquei na garrafa Aqui, ó Vou pôr novamente Então o cara não me for a cara de vergonha Versão Mas o que teve duas, né? Duas Como eu já encerrei a comunicação Não vou chamar de novo, não Vocês vejam Eu encerrei Falei para ele seguir o caminho Ó, tá tranquilo Ô, a corda balançando A corda balançando Cadê a corda balançando? Caraca, meus dois Quero, né? Ó Ó Então Ó, assim está claro Eu viro assim Fiquei foco Que isso? Os dois Eu viro assim Por certo Bora Por favor Não nos acompanhe Fique na paz Fiquei foco Fiquei foco Fiquei foco Fiquei foco Fiquei foco Legenda Adriana Zanotto